Cartas preparadas para a marca. Aqui eu uso o baralho comum, olha um close, 52 cartas diferentes. Atenção você, se não conhece ainda, você que está assistindo pela TV na internet pela primeiríssima vez, Cardini ou mentalista. Então, baralho comum, misturado, 52 cartas diferentes. Eu quero que cada pessoa agora abra na sua mão e escolha uma carta e deixe virada para baixo. Uma carta, uma carta. A pessoa é livre, porque cada um pode trocar o pensamento, pode procurar a carta que quer, pode procurar, mas não mostre, não mostre. Qualquer um aqui está escolhendo a carta que bem quiser, mas ele vê o futuro, e quem que eu conheço, eu acho que ele vai saber que carta eu escolhi. O que eu conheço é que sim é para ele. Um detalhe, Cardini não encontra pessoas desaparecidas, não cura câncer e nem dor de amor. Então, quatro pessoas, cada um vai escolher uma carta. As suas cartas, cada um coloca, virada para baixo, em qualquer ponto do baralho. A carta, em baralho. Não, 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 não pode, porque eu quero que, eu vou concluir em cada um de vocês, tá? Cada um coloca a sua carta no ponto que quiser do baralho. Tá. Onde quiser. Aonde quiser, no meio, em cima, embaixo. Tá, onde quiser. Onde quiser, aí. Porque vocês podem ver que nessas condições, aqui, de laboratório, de teste, é totalmente impossível. Embaralho, embaralho. O que fará, Cardini, o mentalista? Eu tentarei agora, descobrir a carta de cada um de vocês, se vocês colaborarem comigo e pensarem fixamente na imagem da carta. Olha aqui, Cardini. O que é só tudo? 52 cartas. Eu tentarei tirar as cartas, não sei se eu terei sorte, Mas, eu vou colocar uma carta aqui, né? As cartas que nós escolhemos, que nós vamos colocar? É, eu vou tentar tirar algumas cartas que eu acho que poderão ser as cartas dos senhores. Que foi totalmente... E foi embaralhado, hein? Você viu? Eu vou tirar quatro cartas. Tá, mas nem olhou todo o baralho. Eu não preciso olhar. Vem, vamos ver. O baralho é comum, por favor, aqui, um close. Mas não mais essas mãos. Ó, um close. Ó, o baralho é totalmente diferente. E eu separei quatro cartas aqui, e eu gostaria que, agora, que cada um de vocês... O senhor, por favor, escolheu livremente. Eu não tenho indução nenhuma. Qual é a carta que o senhor escolheu? Eu não sei o nome de carta, mas eu posso falar... Pode falar. É o número dois, uma carta de número dois. Preta? Preta. Dois pretas? Esta? Não, não, não era essa. Não era essa? Não era preta, não. Era uma outra. Falou que era preta? Posso estar errado. É. Não? Desculpa. Carme Flores. Qual é a carta? Também não estou muito a carta, mas isso que é valete... Dessa florzinha. Valete de... É, essa mesmo. Ah, aqui está. De onze. Tá. Quatro. Quatro? De coraçãozinho. Não foi seis? Não, o cara dele foi quatro. Então, eu acho que... Ah, não, realmente, quatro. Ah, ele faz a onda. Agora, do vivo, que é mais difícil. Não combinamos nada, vivo, não é? Não. Aqui, eu não sei como começa, e muito menos como termina esse programa. Então, vivo, me diga. É dez arvorezinhas. Dez? Dez arvorezinhas. De paus. É. De paus? Eu não sei. Não, não. É isso aí, claro. Dez arvorezinhas. É. Não, não é arvorezinha isso aí, pô. Mas tem um outro cartão. Então, ó. As cartas livremente escolhidas, embaralhadas, misturadas, no baralho totalmente comum. E tivemos 100% de acerto. Muito bom. Eu também. Cardini, o mentalista, cartas, jamais joguem pôquer com este homem. E aí? Você vai perder tudo o que tem e o que está por vir. Eu também. Muito bom, excelente.